Não vou temer, pois creio em Ti Nem duvidar, pois eu já vi Em Ti está minha força todos os dias Minha esperança está em Ti A Tua graça sustenta-me Em Ti está minha força todos os dias Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Cala o inimigo, traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, Senhor Com Teu amor, vem me encher Todos verão o Teu poder Espírito vem sobre nós Todos os dias, Senhor Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Cala o inimigo, traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Deus de promessas, Deus grandioso Maior que o meu pensar Tu nunca falharás, nada te impedirá Teu nome vencerá, tudo é possível em Ti Através das águas, através do fogo Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Cala o inimigo, traz vida ao perdido Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder Creio em Ti, Senhor Não vou temer, pois creio em Ti Nem duvidar, pois eu já vi Em Ti está, minha força, todos os dias